Samuel demorou cinco anos para conseguir falar abertamente sobre o assunto. Eu estava na faculdade, foi um dia muito corrido para mim. No término da aula, a primeira coisa que eu vi na minha frente foi a ponte entre Afonso Pena e a Ceará. Eu segurei na grade, na tentativa de pular, eu ouvi uma buzina, o barulho de uma buzina. E ao mesmo tempo eu senti como se tivesse alguém literalmente do meu lado. As duas perguntas que me fiz na hora foi o que eu estou fazendo ali e o que está acontecendo. Samuel não sabia, mas estava com depressão. O primeiro sentimento que eu sentia foi solidão. Então, com o passar do tempo, isso acabou se agravando mais. Aqui na capital tem um grupo de voluntários que presta apoio emocional a pessoas em crise. O serviço é gratuito, por telefone. Quem está com pensamentos suicidas pode falar sobre os seus sentimentos sem expor a sua identidade. É o GAVE, Grupo Amor Vida, que nasceu com a missão de prevenir o suicídio. Nós conversamos e tentamos, na conversa, no diálogo com a pessoa, para que ela possa refletir, para que ela possa realmente refletir nas decisões que ela quer tomar, na situação que ela está vivendo, para que ela possa se reequilibrar. Os telefones do GAVE funcionam das 7 da manhã às 11 da noite, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os telefones é o 3383-4111, também tem o 992-666-500, que esse é o da Claro, e tem o da Vivo também, que é o 99973-8682. Samuel conseguiu se livrar dos pensamentos suicidas com a ajuda de profissionais de saúde. Eu pensava, ah não, procurar psicólogo ou psiquiatra é coisa de louco, e eu não sou doido, não quero procurar isso. A partir daquele momento que decidi procurar ajuda, foi que realmente mudou a minha vida. O jovem se libertou da culpa e da vergonha, e com o seu relato, quer ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Apenas ouvir, e se você achar que é necessário, que é oportuno também aconselhar, dependendo do que a pessoa está passando também, então isso é importante também.